Se pegar a minha idade a 10 anos e multiplicar pela minha idade daqui a 10 anos, obterá o número 21. A minha idade é... aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Galera, a resolução mais rápida é você ver qual desses itens atende ao enunciado. Como assim, professor? O que o enunciado pede? O enunciado pede a idade dessa pessoa, ok? A minha idade é... bom, o enunciado pede a idade da pessoa. O que o enunciado diz? Ele diz que se pegar a idade dessa pessoa a 10 anos, se pegar a idade dessa pessoa a 10 anos, e multiplicar pela idade daqui a 10 anos, pela idade daqui a 10 anos, vai ter como resultado o número 21. É só ver qual desses itens satisfaz essa propriedade, é muito fácil. Por exemplo, 15. Se a idade dele for 15 a 10 anos, a idade dele era 5 anos. E daqui a 10 anos, a idade dele será 25 anos, ok? Mais 10 dá 25 e menos 10 dá 5. Só que se tu multiplicar 5 vezes 25, não dá 21. Dá muito mais do que 21, ok? Então, 15 está eliminado. Esse item não é o item correto. Beleza, professor? Será que a idade dessa pessoa é 11 anos? Vamos ver. 11 anos. Se a idade dele for 11 anos, a 10 anos, a idade dele era 1 ano. E daqui a 10 anos, ou seja, 10 anos a mais aqui, a idade dele seria 21. E uma vez 21, professor, dá 21. Pronto. Encontramos o item correto. A idade dessa pessoa é de 11 anos. Por quê que ele tem 11 anos? Porque há 10 anos ele tinha 1 aninho de idade. E daqui a 10 anos, ele vai ter 21. E uma vez 21, dá 21. Ele disse que se multiplicar, tem que dar 21. Então, encontramos, professor. A idade dele é 11 anos. Professor, e se eu quiser usar uma equação para resolver esse problema, eu consigo? Claro que consegue. A gente pode representar a idade dessa pessoa por X. Então, a idade a 10 anos será X menos 10. E a idade daqui a 10 anos será X mais 10. Se a gente multiplicar X menos 10 por X mais 10, tem que obter quanto? 21. Se a gente resolver essa equação, a gente determina o valor de X. Vamos ver. Aqui nós temos o produto da soma pela diferença. O produto notável, professor, exatamente, é o quadrado do primeiro. Então, X ao quadrado menos o quadrado do segundo. O quadrado de 10 é 100. Então, é X ao quadrado menos 100. Quanto que isso deve dar? Professor, isso deve dar 21. Adicionando 100 aos dois lados, ficamos com X ao quadrado igual a quanto? 121. Porque adicionando 100 aqui cancela com esse menos 100 e adicionando 100 aqui dá 121, ok? Alguns professores falam assim. O menos 100 passa para o outro lado mais 100 com esse 21, 121. Professor, X representa a idade da pessoa. E X ao quadrado, isto é, X vezes X dá 121. Qual é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 121? É, professor, é mesmo é o 11, né? Com certeza. 11 vezes 11 dá 121. X representa um número positivo, tá? Tal que ele ao quadrado dá 121. Que número é esse? É o número 11, professor. Realmente, a idade dessa pessoa era de 11 anos. Professor, achei mais fácil fazer testando os itens. Não tem problema. Você pode utilizar essa estratégia. Agora, algumas outras questões vão exigir que você conheça mesmo, que você saiba lidar com equações. Vai ficar mais fácil resolver sabendo lidar com equações e outros problemas, tá? Então, se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com carinhas sorrindo. Se você apoia o nosso canal, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho